E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic, esse jogo lindo, maravilhoso, topzera, que eu tô viciado demais, beleza? Então brota aquele like aí, compartilha o vídeo com a amiga de vocês, vai dando dica pro Tubarão aí E hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos coletar essas duas criaturas aqui, topzera demais, beleza? Vamos coletar a primeira aqui, vamos ver aí o que a gente consegue aí galera, porque eu tô pensando em trazer mais um vídeo hoje pra vocês aí Vamos colocar ela aqui ó, vamos lá ó, XPzinho aqui ó, show de bola, é Gali Mimo, Gali Mimo galera, Gali Mimo Vamos lá de novo lá, tem outro lá pra gente poder pegar lá e a gente, vamos lá, vamos lá, vamos pegar aqui, vamos coletar aqui, show de bola É o mesmo tá galera, coloquei ele duas vezes ali pra gente poder dar uma upada nele, beleza? Vamos colocar aqui ó, show de bola, XPzinho aqui ó, show XPzinho é sempre bom aqui ó, tomando nível 29 aqui Beleza, vamos ver aqui como é que a gente faz aqui pra dar uma alimentada nele aqui ó, vamos lá, vamos botar ele no nível... Vamos botar no nível 20 ali né, porque a gente aqui é o que? Moleque, olha isso, nível 7, nível 8, nível 9, nível 10, beleza? Aí esse aqui a gente pega, joga pro nível 10 também, que aí a gente consegue evoluir ali até o nível 20 tá? Aí nós vamos ter um raro aí no nível 20 aí, show de bola pra quando a gente precisar Comida a gente tem de montão tá? O ouro que a gente deu uma gastada no ouro aí, mas vamos que vamos Vamos ver aqui ó, vamos ver como que ele se alimenta aqui galera, vamos ver como que ele se alimenta aqui ó Olha isso, haha moleque, show de bola, beleza? Cadê? Joga pra cá, vamos ver agora aqui ó, vamos evoluir aqui ó A gente tem que, ah tem que utilizar o DNA aqui galera Olha isso ó, tem que deixar ele por 30 minutos ali, beleza? Vamos incubar ele aqui Tentei bastante ali ó, a gente pode acelerar aqui hein galera, vamos dar uma acelerada aqui pra gente poder ver Inclusive a gente vai ver o resultado agora galera, vamos ver o resultado agora aqui ó Opa, evolução incompleta, nem sabia que tinha isso galera, vamos gastar mais 50 aqui Que já que a gente tá em vídeo aqui ó, mais 15zinho aqui, vamos ver Ver o resultado aqui ó, opa completou, completou Uh moleque, olha isso, haha moleque Ih rapaz, o bichinho ficou como? Carne de pescoço, vamos ver se dá pra virar ele Não dá pra virar ele aí ó, tá no nível 11, beleza? Vamos colocar ele lá, show de bola E ganhamos, desbloqueei uma paradinha aqui, ah tá galera, desbloqueei uma paradinha aqui A gente tem que utilizar 3 classes diferentes, 1 PVP aqui pra gente completar essas missões aqui Ontem eu não completei cara, acabou o tempo, eu não completei, mas tá maneiro Vamos jogar logo ele pro nível 20 aqui galera, vamos jogar logo ele pro nível 20 aqui Beleza, show Vamos lá, nível 14, nível 15 Nível 16, 17, 18 E agora galera, no nível 20 O bichinho tá como? Insano, insano mesmo Tem uma paradinha aqui que desbloqueou aqui, pegar a recompensa Beleza, pegamos uma comidinha ali né galera, pegamos uma comidinha ali Beleza, vamos evoluir aqui ó Não tem, a gente tem que ter mais 2 aqui né, pra gente jogar pro nível 20 Pra depois jogar pro nível 30, tá galera? Nível 30 Pra gente poder fazer as paradinhas aqui, beleza? Beleza, beleza Vamos fazer o seguinte aqui, vamos no evento aqui agora pra gente poder Usar essas 3 classes aqui, fazer uma batalhazinha aqui, tá galera? Vamos ver aqui ó Tem grana poderosa aqui Tem essa parada aqui, confronto raro aqui Vamos ver se confronto raro aqui BA é 1 contra 1, beleza? É 1 contra 1 Vamos ver se aqui galera, vamos ver se aqui A gente vai ter que utilizar, vamos utilizar as 3 Ih rapaz É... Mesma coisa aqui, deixa eu ver aqui ó Ah não tá, tinha que vir aqui pra frente aqui ó Beleza, 2 vezes 2 Eu tenho que pegar um 3 aqui pra gente poder Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui, aqui não, beleza Aqui a gente tem que pagar Aqui é o PVP né galera Aqui é o VIP Beleza, aqui não tá liberado aqui ó Só no nível 30 Libera aqui pra gente poder pegar esse lendário aqui Show de bola Vamos fazer os confrontos aqui galera Carnívoro super raro galera Carnívoro super raro aqui Beleza, eu não vou nele agora Não vou nesse evento agora Que depois eu tenho que upar ele ali Vamos aqui galera, vamos aqui Belezinha Vamos botar um confronto aqui X1 aqui E vamos ver galera, vamos ver ó Vamos botar logo esse aqui que a gente A gente deu uma upadinha nele aqui ó É ele versus eles aqui Vamos iniciar aqui pra gente poder ver Tem que se sair bem aqui na brincadeira Tá galera, vamos ver se a gente consegue sair bem aqui Beleza, vamos colocar aqui um nos No bônus aqui Ele tá com 2 ali Vamos ver o que ele vai fazer ali Se ele vai atacar com 2 Não, ele deu a minha vez aqui Beleza, eu vou jogar 3 aqui ó Eu vou arriscar galera, eu vou arriscar Tirei um discurso dele, ele ficou com 2 Vai subir mais 1 ali, 3 Será que ele vai atacar com os 3 aqui? Se ele vai atacar com os 3, acho que pode dar ruim A minha vez, tá galera Tô com 6 Beleza, 1, 2, 3 Ele tá ali Vou botar 3 de escudo aqui Vou botar 3 de escudo aqui pra ver qual é Tirei um escudo dele ali E vambora Ele tá com 3 ali Caraca, 5 de bônus Beleza Se ele atacar com 5 Tirou 3 mil Tirou 3 mil A minha vez 1, 2, 3 E vou meter 4 de escudo aqui Vou arriscar aqui no 4 de escudo Vamos ver se ele deu o escudo dele ali Rapaz Tá com 7, mano Se ele atacar com 7 Ih, rapaz Deu ruim pra gente, galera Deu ruim pra gente aqui, ó Hahaha, moleque Deu ruim Fiz os cálculos errados aqui Mas tá maneiro Tá maneiro Vamos lá, vamos lá Que a gente A gente vai aprendendo aqui A gente vai aprendendo aqui Vamos de novo aqui Esse eventozinho aqui A gente não pode dar mole não, cara Não pode dar mole pra esse evento não A máquina jogou bonito aí Contra a gente aí Belezura Vamos esperar aqui Chamar aqui Galera, vai botando aquele like aí, galera Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Beleza Tô curtindo aí Aguardar Aguardar, beleza Vambora Confronto aqui Vamos colocar Vamos colocar isso aqui, né, galera Vamos utilizar isso aqui A gente tem que ganhar, cara Tem que ganhar esse evento aí Beleza Vamos lá É de igual pra igual Beleza A gente não pode dar mole aqui, ó É Essa agora Foi a vez do adversário, mano A vez do adversário aí Beleza Show de bola Vamos jogar dois de bônus aqui, galera Vamos jogar aqui dois de bônus aqui Não vou atacar, não, tá Vou esperar ele ali Ele tá com dois ali Vamos ver o que ele vai fazer ali, galera Agora é minha vez Beleza Tô com quatro Vou atacar com quatro logo de uma vez Vamos ver o que a gente consegue aqui, ó Tem dois Vezes dois Olha isso, ó Deixei ele com vinte e três Vamos ver como é que ele vai me atacar Caraca, tá complicado Esse varão tá Acordou mal hoje, hein, galera Tubarão acordou mal hoje Duas derrotas seguidas, mano Que isso Que macumba é essa, galera Hahaha, moleque Beleza, não Vamos de novo, cara Vamos de novo Não posso aceitar essas derrotas assim, não, parceiro Que que é isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó, galera Eu tô jogando no emulador, tá Esse aqui é um jogo de... De Android Eu tô jogando no emulador, valeu Vocês ficarem cientes aí Vamos iniciar aqui Caraca, será que eu não vou ganhar uma, cara? Vou fazer um vídeo hoje só com derrota? Que isso, vambora Carnotauro Carnotauro aqui Agora é a vez dele, né Porque ele me ganhou, né, galera Esse é o grande detalhe aí Caraca, tirou bastante vida, hein Tirou bastante vida aí Beleza Eu tô com dois de... Eu posso utilizar... Vou utilizar dois de bônus aqui, galera Vou utilizar dois de bônus aqui Vamos ver o que ele vai fazer aí, ó Ele tá com dois lá Não subiu nada Atacou com dois aqui, ó Opa Rapaziada Que macumba é essa, moleque? Eu tinha que se atacar Ele tirou... É, porque ele tá começando, né, cara A vantagem é dele, né Quando tá começando Então tem que pegar um erro ali do... Do... Da máquina Pra poder conseguir sair bem Beleza Vamos lá Não, não vou desistir dessa parada, não, moleque Vou desistir, não Confronto X1 raro E o Tubarão não ganha nada, moleque Que que é isso? Vambora 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 X1 Passa pra mim Passa pra mim a vantagem aí do... Do coisa aí Porque tá complicado Eu vou ter que utilizar a mesma estratégia deles aí Vê, ó Vai vir já de um ataquezinho aí, ó Ah, subiu pra mim bônus Vamos lá Vamos atacar logo com dois aí, ó Tirar uma defesa dele ali Beleza Show de bola Caraca Dê uns ataquezinhos aí Mais ou menos aí Tá maneiro Ele tá com dois ali Se ele atacar com dois Ele vai tirar bastante Ele não atacou com dois, tá? Então vou botar um aqui E vou botar um aqui, tá galera? Vou botar um aqui Beleza Tirou uma defesa dele ali Ele tá com quatro Já era, galera Já era Deu ruim Vai atacar com três Vai ficar com dois ali Vai ficar com dois ali Beleza Tá... É... Vamos ver Ele tá com três lá Vou atacar com quatro aqui, galera Vamos ver se essa daí a gente leva, tá? Três Provavelmente a gente vai levar Ah, moleque Até que enfim nós conseguimos ganhar uma aqui, galera Até que enfim conseguimos ganhar uma aqui Foi maneiro Foi maneiro essa disputa aí, cara Foi maneiro Agora eu vou coletar os ouros ali, tá? Galera Vai deixando nos comentários aí Vai ajudando o tubarão Meu Facebook Tá aí na descrição aí Minha página também Que eu vou postar vídeo Ó, show de bola Aquele DNA que a gente foi gastando lá, galera Show de bola O vídeo vai ficar muito longo, cara Então eu vou encerrar o vídeo aqui, tá? Vamos só coletar essas paradinhas aqui, ó Vamos coletar essas paradinhas aqui Que é importante, ó Ah, muito importante, cara Muito importante mesmo E eu vou incubar Depois eu vou incubar mais dinossauros aqui Pra gente poder ir desbloqueando, tá, galera? Poder ir desbloqueando Belezura Olha isso aqui, ó, galera Esse aqui tá no nível Quer ver, ó Esse aqui tá no nível Quanto ele dá de ouro pra gente Que ele tá no nível máximo ali 40 Só que é um comum, tá, galera? É um comum Então eu estive pesquisando na internet Não vale a pena você jogar comum Pra híbrido Entendeu? Então eu não vou fazer isso Não vou jogar comum pra híbrido, beleza? E aqui a gente tem que completar essas missões aqui, galera Tem que completar essas missões aqui Use 3 Classic Participe de um evento PVP aqui Beleza? Tem com reforço Sem reforço Deixa eu ver aqui como é que está acontecendo essa parada aqui Cara, que esses daqui são os meus mais fodas do jogo, tá, galera? Olha isso Top Dá até pra utilizar essa categoria aqui, galera Essa categoria aqui Agora eu não sei qual é a diferença dessas categorias aqui pras outras Tá? Se utilizar, beleza? Agora esse daqui é meu xodózinho, cara Esse daqui é meu xodózinho sinistrão Boladão Esse daqui Olha quanto ele tem de vida Olha quanto ele tem de ataque Beleza? Então essa parada aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado aí A gente vai coletando aqui Valeu? Tamo junto aí Aquele abração Fui Tchau 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 Tchau